Jovens rurais de sete municípios da região celeiro do estado se reuniram no balneário Cascata, em Humaitá, para festejar a conclusão do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Iniciado em agosto do ano passado, o curso inovou na metodologia com atividades virtuais e presenciais devido às restrições impostas pela covid-19. A coordenação do curso esteve a cargo da Emater Ascar, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a CEAP-DR, juntamente com Cresol e Cicrede. Também apoiaram a iniciativa Prefeituras e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O encontro, realizado no balneário Cascata, em Humaitá, marcou o fechamento do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Foi bem bom, deu para mostrar que cada propriedade tem suas riquezas. A gente teve de proveitoso também, como é que eu posso dizer, a implementação de alguns projetos e também a educação financeira, que foi de extrema importância para a gente. O meu estrauma foi tão legal assim, eu adorei, falando de dias técnicos, da excursão, gostei muito de poder aprender novas coisas, novas vivências, diversificar um pouco o olhar, adorei. A gente desfrutou de vários lugares novos, a gente viu como cada propriedade tem seu jeito de lidar com os animais, esse tipo de coisa. Iniciado em agosto do ano passado, o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural inovou. Por causa da Covid-19, uma parte dos encontros foi virtual e a outra parte presencial. Ao fim do curso, cada um dos jovens teve de concluir um projeto produtivo, um sonho que deseja ver realizado na propriedade rural onde ele mora. Aqui nós vemos o produto final do nosso curso, que são os projetos produtivos que cada jovem desenvolveu na sua propriedade junto com a sua família. Eu acho que se continuar o que a gente já tem lá em casa, que é a suinocultura e a importação de mais forma de lucro para grão, daí também vai melhorar bastante. Mas investir na suinocultura também? Até agora, no momento, vai ser na fruticultura, no pêssego, que vai ser onde a gente vai tirar as plantas mais velhas e vamos colocar umas novas, para mais para frente poder vender e para o próprio consumo também. A gente tem o Chirão de Porco, a gente vai fechar ele e daí a gente quer pegar as vacas, a gente tem vaca na criação também, a gente quer pegar, vender, descartar as vacas mais idade, mais velha e botar novas no vidro. Na propriedade, por enquanto, a gente tem o foco principal a produção de leite e de grãos, mas no caso agora estamos começando a implementar para o lado de cima da casa uma estufa de pitaya com espaço entre meio para morango e tomate. A principal função do meu pai, que ele quer fazer para essa estufa, é a produção de mudas em primeiro momento e depois, posteriormente, a produção e o cultivo de frutas. para o comércio, claro, as sogras, no caso, que é a principal parte da pregência. Nós entendemos como um público jovem, um público que vem a nos substituir no futuro, que vem a pensar o cooperativismo, que vem a projetar esses projetos novos. Isso é a importância desses jovens estarem entrelhados, estarem fazendo estes momentos de reflexão, de formação, buscando assim o seu desenvolvimento, o melhor de si também para poder desempenhar essas funções que, com certeza, amanhã e depois serão deles. E o nosso objetivo é que os jovens, então, possam dar continuidade aos negócios da família na sua propriedade, continuar no meio rural, tendo em vista a importância que o agronegócio tem, então, para a nossa região e para o nosso país. Ouvir a juventude, entender seus anseios, saber o que eles querem, traz para nós um alento. Por quê? Porque a gente vê que eles querem ser ouvidos. E quando a gente faz isso, a gente tem essa escuta que valoriza o potencial deles, também nós crescemos e trazemos um outro jeito de fazer a extensão rural para a juventude. Tu vê futuro ficar na propriedade rural? Vejo muito. Muito mais do que se for trabalhar para fora, como empregado ou em alguma firma, alguma coisa assim. O meio rural tem futuro? Claro que tem, só que o que precisa para o meio rural ter futuro é inovar. É manter, se manter informado sempre. Principalmente isso.